Seja bem-vindo a mais um vídeo sobre plugins para WordPress, e no vídeo de hoje eu vou mostrar uma super dica para melhorar o seu plugin do Contact Form 7, permitindo criar etapas, assim tornando o seu plugin menos cansativo e mais interativo. Quer saber como? Continue no vídeo! Hoje eu trago uma super dica, essa dica é para quem utiliza o formulário do Contact Form 7, você deve ter aí algum formulário que é bem comprido, e com esse plugin você pode criar etapas para o usuário preencher de uma forma que não fique cansativo. Com esse plugin é possível fazer paginação, primeira etapa dados, segunda etapa serviço, terceira etapa considerações e enviar. Esse plugin ele é pago, mas tem a opção grátis. A opção grátis é bem limitada, mas ele já tem o que eu preciso, que é a forma de etapas, a forma de paginação. Com ele aqui instalado, você vai lá no seu Contact Form 7, e fica lá em contatos, acha aí o teu formulário. Eu já tenho aqui um formulário que eu vou personalizar. Aqui é o meu formulário. Esse aqui é o plugin, aqui tem a primeira etapa. Etapa, aí você pode vir aqui e adicionar, segunda etapa, e de novo, adicionar, terceira etapa. Aí cada etapa você vai colocar os inputs necessários. Vamos começar aqui no primeiro. Eu estou aqui na primeira etapa, eu não consigo mudar o título, não tem problema, mas eu vou mudar aqui o nome do botão, que é o próximo. Próximo. Aqui, no meu formulário, eu vou deixar o que eu quero. Então, a primeira etapa são dados. Daqui para baixo, eu vou copiar e remover. Pronto, a primeira etapa são dados. Eu coloquei um título H3 para dar destaque. Vamos para a segunda etapa. Aqui na segunda etapa, eu vou colar aquele código. Vou remover o que eu não quero exibir aqui. E só formatar aqui. Aí eu vou colocar de novo. Próximo. Que é o botão de avançar e voltar. Agora vamos para a terceira etapa e copiar o resto do código. Aqui na terceira etapa, eu deixo o botão submit, que é enviar. Agora é só trocar aqui esse nome para voltar. E pronto, eu já tenho aqui as três etapas. Primeira etapa, dados e o campo necessário. Segunda etapa, serviço e os campos. O nome voltar e próximo. Terceira etapa, observação, o campo e o enviar. Agora eu vou salvar isso. Copiar o shortcode e colocar lá na minha página. Aqui é o editor do DIV. Vou procurar aqui o módulo de código. Colocar o shortcode. Pronto. No DIV eu posso fazer personalização. Então aqui eu vou personalizar. Colocar aqui uma borda. Se você quiser saber como mexer com o DIV, vai estar aqui no card a playlist do DIV. Pintar aqui. Colocar um espaçamento. Na lateral. Espaçamento em cima. Pronto. Já está aqui. Agora é só salvar e continuar. Vamos ver como que ficou lá no site. A parte de paginação que é etapas. Atualizar aqui. E pronto. Está aqui o meu formulário. Aí preenche aqui. Vai para o próximo. Ele manda colocar o e-mail. Está bom. Vamos para o próximo. Aqui no próximo, a etapa de serviço. Então, escolhe o tipo de serviço. Criação de site. Não tem o site. Ou tem o site. Aí marca aí a opção. Próximo. Última etapa. Observação. Aí o cliente escreve aqui o que ele quer. E enviar. Este aqui é o plugin para complementar o Contact Form 7. Esta aqui é a versão grátis. Que permite colocar o sistema de paginação. Para utilizar outras coisas de personalizar. Como aqui. Progress Bar. Aqui você escolhe os estilos e outras coisas. É tudo na versão pago. Mas ainda assim já resolve o que precisa. Se você gostou dessa super dica. Já deixa aí o seu gostei. Que vai me ajudar muito. E aproveita e já se inscreve aí no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.